Oi, eu sou o Alisson, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, velho, gravando diretaço da onde a gente parou o último vídeo. Claramente, não vai ter nascido ainda o nosso Velociripto, Velocilento, mano. Mas também, né, eu tô gravando literalmente logo depois, velho, como eu disse no último vídeo, eu tô viajando, gente, então eu tô tendo que gravar isso aqui um direto do outro, tá ligado? Eu tenho que deixar o vídeo pronto pra vocês, enquanto eu tô viajando. Mas não se preocupem, porque eu acho que dentro desses vídeos já vai ter nascido o Velociraptor, eu espero que ele já vai ter nascido. Porém, esse vídeo aqui, velho, a gente vai trabalhar bastante no Flans, mano, que vocês já viram lá, eu gostei no último vídeo, se vocês não viram, mano, eu fiz um negocinho do Flans logo no final do vídeo. Você não viu, você é o tipo de pessoa ruim que saiu do vídeo antes do final. Tem esse daqui, velho, a gente vai fazer uma nave espacial, mano, uma freaking nave, não espacial, mas a gente vai fazer uma nave. Eu só não sei qual dessas que eu vou fazer, tá ligado? Eu tô muito indeciso ainda, velho, deixa eu ver aqui pra baixo. Nossa, velho, nossa, meu, que que é isso, velho? Nossa, mano, tem uns bagulho muito legal, velho. Olha isso aqui, mano. Meu Deus. Crachou o game. Não. Beleza, voltei, meu jogo crachou. Teve um bagulho que eu cliquei aqui dentro, velho, que não era pra eu ter clicado. Eu acho que foi esse bichão aqui, eu não vou clicar nele de novo, porque ele crachou o meu game, velho. Então eu vou só clicar no que eu sei que dá pra clicar, tipo isso daqui, tá ligado? Mas, mano, eu ainda tô muito indeciso de qual que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ver um que dá pra carregar coisa, tá ligado? Então vamos ver, ó, esse daqui, ele tem quatro bagulho de carga, eu acredito que seja, né, do cargo. Aqui tem quatro também. Eu acho que quatro é o que a gente mais vai conseguir, tá ligado? Então, se a gente ver... Nossa, velho, o cargo slot da moto é 36. Então eu acho que, né, acho que, né, bem que cargo slot deve ser esses quadradinhos, tá ligado? Deve ter quatro quadradinhos só pro cara carregar, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá bom, mas, né... Será que a gente quer alguma coisa voadora? Eu vou pegar esse aqui mesmo. Parece ser bonito, mas será que tem algum mais fácil? Não, vai ter que ser esse daqui, porque esse aqui tem corto ali. Ah, se bem que esse aqui vai inksec, mano. Nossa, conseguir inksec vai ser praticamente impossível, mano. Tá bom, mas a gente tá aí, eu vou tentar conseguir inksec mesmo, então. Só seis inksecs. Se eu já achei quatro sozinho num baú, né, velho? Então vai ser assim, mano. Vamos só dar uma olhada aqui no Velociripto, mano. Se eu não me engano, vai ter um bagulho do fósseis que eu vou precisar, mano. Eu sei que agora eu tô focado no Flans, mas eu ainda preciso de coisa de fósseis, porque daqui a pouco nasce aquela criatura e eu tenho que saber criar ela, né? Tem um livro, esse aqui, ó. Esse aqui. Dinopédia, mano. Como é que faz essa porcaria? Eu preciso só de um... É, eu só preciso de um livro normal e de um DNAzinho de dinossauro. Legal que, tipo, eu fui num lugar que tinha livro para caramba e eu não peguei um livro, mano. Só que eu tenho aqui... Nossa, se bem que isso aqui é mapa. Mano, sério. Que eu fui num lugar cheio de livro e não peguei um sequer, mano. Ah, não, peguei. Tem aqui 16, meu Deus do céu. Lógico que eu ia pegar. Eu não sou tão burro assim. Vamos aproveitar que o Velociraptor eu peguei bastante. Já vamos vir aqui, ó. Já vamos botar aqui. Vamos botar o nosso Velociraptor. Nossa, eu separei tudo aqui. E vamos... Beleza. Temos aqui a nossa Dinopédia. Eu tentei abrir ela, mas eu acho que só funciona quando tá no bicho, né? Tem que clicar no bicho com ela. Eu sou burro porque eu peguei a coisa que eu podia ter construído aqui. Eu esqueci que tinha uma crafting table dentro desse negócio. Mas tudo bem. Tá bom, temos uma cabeça de zumbi aí agora. Meu Deus, tem muito bicho na minha porta. Ah! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Entrou muito. Entrou muito. Entrou dois. Entrou dois já é muito. O cara tá com uma espada super fodástica, velho. Sai! Morre! Outro que me dropou a cabeça. Caraca, tá tão fácil assim de pegar a cabeça? Ah, deve ser um mod, velho. Por isso que tá dando pra pegar a cabeça fácil, mano. Por isso, por isso. Já entendi tudo. Já entendi tudo. Beleza, deixa só eu usar a Dinopédia aqui no ovo, mano. Que eu quero fazer um teste. Eu ouvi um barulho aqui dentro, mano. Vamos ver. Veloce e rápido. Estado frio. Progresso zero. Eu tenho que esquentar. Acho que faz sentido. Vamos fazer o seguinte. Tem algum bicho aqui por perto de mim. Eles estão ali em cima. São aqueles blazes gelados, velho. Eu tenho certeza. Vamos ver aqui. Agora ele tá quente. Ah, tá. Agora que ele começou a fazer progresso. Porque ele precisava ficar quente. Eu sou um animal. Eu sou um animal. Tudo bem. Me julguem. Me julguem muito. Eu quero ver eu conseguir dar carne pra esse animal, né? Meu Deus do céu. Tem muito zumbi na minha porta, velho. Morram! Morram! Vocês não são bem-vindos na minha casa. Meu Deus, tem muito zumbi. Os caras tão fugindo do sol na minha casa, velho. Eita! O cara me droppou o chapéu. Eita! Eita, eita, eita. Eu queria muito que uma coisa dessa acontecesse. Eu queria muito que uma coisa dessa acontecesse. Isso aconteceu! Meu Deus, é zumbi droppando a cabeça. Agora é zumbi. Tá bom. Os caras praticamente dropparam... Ah, mano. Não é tão lixo. É lápis lazuli, mano. What a freak. Eu achei que era um bagulho bom. Vamos guardar isso aqui. Não, vou até guardar isso aqui, que isso aqui é o que eu boto nos lixinhos. Tem que guardar carne podre, é foda, velho. É sempre ruim ter que guardar carne podre, mano. Meu Deus do céu. Mas tá aí. Tá ali guardado. Bom, agora o nosso Velociraptor tá fazendo progresso. Isso é bom. Deixa eu até ver enquanto que ele já tá. Tá em 50%. É capaz dele nascer nesse vídeo ainda, velho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a preparar as coisas pra esse bicho. Aqui, a canha é legal, né? Vamos fazer essas duas coisas azul aqui. Eu acho que dá pra fazer. Não sei. Vamos botar aqui, ó. Flans. Botei errado. Tem que ser assim. Beleza, é esse aqui. A gente tem que fazer isso daqui. Nossa, é fácil pra caramba. Nossa, é muito fácil, velho. Eu só preciso de ferro, mano. E ferro a gente esbanja, tá ligado? Só que a gente vai precisar de muito mais ferro pra fazer essas coisas, velho. Meu Deus. Tá, eu vou precisar de dois. E aí agora a gente faz isso daqui. Ok. Fácil demais. A gente vem aqui, já faz aqui. Temos dois disso aqui. A gente já... Será que tem que colocar aqui? Não tem como... Ah, tá. Já tá mostrando aqui que a gente tem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou guardar aqui na minha mochilinha, velho. Vamos botar tudo aqui. E aí aqui eu vou botar as coisas que tem que ser lá. Eu vou tirar essas madeiras daqui primeiramente pra abrir espaço. Tá tudo guardadinho aqui. Agora aqui a gente vai guardar essas coisas sim. Beleza. Aí aqui embaixo eu coloco as coisinhas que eu vou ter que usar aqui pra fazer o flanço. A gente precisa de uma cabine e dessas rodinhas. Vamos ver aqui. Nossa, tá caindo muita coisa ali fora, velho. A cabine não é essa daqui, velho. Essa daqui é muito complicada. Tem que ser uma mais simplesinha. Aqui tá a roda. A roda a gente... Nossa, velho. Coro. Coro eu não sei se tem como conseguir, velho. Eu realmente não sei se tem como conseguir coro. Tem até que ver isso depois. Mas essa aqui é a cabine que a gente tem que fazer. A gente precisa de um minecart de vidro. Beleza. Vamos pegar aqui já a ferro. Vamos aproveitar e pegar aqui o ovo também, velho. Muita coisa acontecendo numa hora só, velho. Já ouvi dois barulhos de ovo. Só tem um. Sério? Já bota aqui, né? Porque aqui tá o nosso Velociraptor, né, velho? Eu tô ouvindo barulho. Opa! Ele nasceu! Meu Deus, eu preciso de carne pra dar pra ele. Eu preciso muito de carne pra dar pra ele. Será que ele come carne... Zumbi, fica aí, na moral. Mano, eu tô com medo de dar carne podre pra ele, mas vamos ver. Meu Deus, que coisinha bonitinha. Olá, pequeno. Tudo bom com você? Vou tirar só um pouquinho de tosse, mano. Vamos deixar três aqui pra ele só. Eu não sei se ele come isso daqui, velho. Ele come isso aqui, velho? Tá voando a criatura. Tá, ele não tá comendo carne. Ele não tá comendo carne podre. Ele não come carne podre. Vamos ver aqui como é que ele tá aqui, a situação dele. Aqui está mostrando o que ele... Ele come ovo. É, ele come ovo. Então eu posso dar ovo pra ele comer. A coisa agora é eu conseguir ovo pra essa criatura comer. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele ali por enquanto, mano. Não era pra eu conseguir dar um nome pra ele? O bom é que a galinha já deu o ovo aqui. Beleza. A gente já vai vir aqui e já vai dar um ovinho pra ele. Toma aí, meu querido. Isso! Tá, não adiantou. Ele não domou ele ainda. Eu vou precisar de muito ovo agora, então. Mas antes de pegar o ovo, eu só vou vir aqui. Vou fazer o Mario Kart aqui rapidamente, velho. Vamos fazer assim. Assim. Beleza. Já temos aqui o nosso bagulhinho. A cabecinha do nosso avião. E agora eu vou ficar esperando nascer o ovo aqui. Porque agora, além disso tudo, eu ainda tenho que dar o ovo pra essa criatura. Gente, eu coloquei aqui rapidamente no Game Mod 1. Por causa que eu vou fazer o seguinte. Como não tem grama aqui nesse mod aqui, nesse negócio. Eu vim aqui só pra pegar um bloco de grama. Exatamente, velho. Eu vim só pra pegar um bloco de grama mesmo. Porque eu preciso de um bloco de grama, mano. Eita, o cara tá passando da porta aqui já, velho. Tem tanto bicho que tá passando da porta. Cruze credo, mano. Meu Deus do céu. Não pode deixar essa criatura passar, velho. Agora eu só preciso de um lugar pra colocar esse bloco com grama. E eu já tenho o lugar perfeito. Já que tudo aqui tá sendo feito nesse cantinho aqui, velho. Nesse cantinho aqui eu vou colocar o nosso bloco com grama. E aí? Foi a pior ideia do mundo. Por causa que eu poderia ter colocado ele em algum lugar que ele ia proliferar. Mas tudo bem, velho. Vamos só pegar aqui o nosso osso. Eu já tô com um ovo e eu podia tá levando pra criatura. Mas não, eu tô demorando pra levar. E agora eu posso produzir seed. O que é bom. Vamos tentar, né? Produzir seed. Vamos tentar produzir seed. Vai. Em algum momento vai ter seed. Beleza. Já achamos seed. Ok. Isso é bom. E agora com essa seed, mano. E tudo. A gente vai poder acasalar ela. E assim a gente vai ter carne pra poder dar pra essa criatura. Porque dar ovo ninguém merece. Por favor, velho. Seja domado que eu quero dar esse ovo pra... Eu ataquei o ovo nele. Não, me desculpa, velho. Eu não queria atacar o ovo em ti, mano. Ele vai ficar me batendo até eu morrer. É isso? É esse o destino que eu tenho, velho. Tá bom. Tá bom. Eu aceito. Eu aceito. Vai. Vai, me ataca. Eu não consigo sair. Eu freaking não consigo sair. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Eu só tenho que fechar a porta pra ele não sair. Eu morri. Eu espero que agora ele não me ataque de novo. Que não foi nada legal. É sério que vai ficar o meu coisa assim no chão toda vez que eu morrer. É a primeira vez que eu morro, velho. Eu não morri pra muita coisa. Aí eu vou morrer logo pra quê? Pra criatura que eu crio. Tá bom. Tá bom. Era de se esperar, velho. Os filhos são tudo ingratos. Beleza. Já estamos aqui com uma pá. Porque a gente precisa dessa pá pra poder quebrar esse negócio aqui. Que isso? O bagulho foi muito rápido. Caraca, essa pá é muito rápida pra poder tirar a terra, velho. Eu não tô conseguindo tirar o esqueleton aqui daqui de dentro. Bem que esse esqueleton aqui, ele tá bugado. Eu vou... Tá bom. Eu lancei ele ali pro canto. Vamos deixar ele ali. Mano, agora por favor, querido. Fica parado enquanto eu te dou... Eu taquei o ovo nele de novo. A minha vida é uma merda. A minha vida é um lixo, velho. A minha vida é um lixo. Eu acho que eu tô mais curioso com o que aconteceu com a minha skin. Por que que eu tô com o Steve, velho? Sério, sério. Por que que eu tô com o Steve? Não sei. Eu morri e agora eu tô com... Sério que essa criatura vai me matar de novo? Fora que agora eu sou obrigado a deixar ele me matar. Por causa que se não, ele não vai parar nunca, tá ligado? Então eu sou obrigado a deixar ele me matar. Vai aparecer outro esqueleto aqui dentro. Agora vai ter que tirar de novo o waypoint da última morte. Beleza. Igual que o cara já nasce com fome, né? Incrível. Agora a gente entra. Olha, esses esqueletos aqui, eles são inúteis pra caramba. Eles só tão aqui pra ocupar espaço. Tá bom, vamos deixar ele com meus esqueletos aí. Já que ele é um velociraptor. Vamos deixar ele com os esqueletos. Eu vou tentar proliferar aquele... As carnes aqui dentro. Pra deixar essa criatura crescer, tá ligado? E fazer carne, gente. Porque tá difícil aqui a situação. Depois de um ano, finalmente eu tenho muita coisa. Mas agora eu vou ser obrigado a botar uma escada ali. Porque eu não posso mais entrar ali naquele lugar ali sem, né? Sem ser atacado por galinhas tentando sair. Então vamos simplesmente entrar aqui, velho. Eu preciso entrar? Ah, meu Deus do céu. Agora eu tô com problema de teto. Tem que fazer essa engenhoca aqui, né? Mas tudo bem. A gente passa pro lado de cá e vamos matar a galinha. Porque eu não consigo matar a galinha. Ah, mano, é sério que eu matei um filhote, velho? Sem querer, mano. Foi sem querer. Tem umas galinhas aqui que tão bugadas, hein? Eu não consigo bater ne... Aí, pronto, pronto, pronto. Já acho que assim já tá bom. Esses ovos eu vou colocar aqui no velociraptor. Beleza. E agora, mano, eu nunca mais vou tentar te dar ovo, velho. Eu vou te... Deu umas bugadas que eu vi, velho. Toma aqui. Come isso aqui. Por que você tá voando, mano? Para de voar, velho. Meu Deus, mano. A criatura tá voando, mano. Você come assim? Ah, tem que tacarzinho assim. Aí ele come. Muito bem. Olha, eu tô bugado. Eu não consigo clicar nessa criatura, velho. Eu tô muito bugado. Agora eu tô com skin. Ah, olha só. Eu não consigo clicar em nada. Vou ter que fechar o meu Minecraft e abrir de novo, velho. Ele me bugou a hora que ele me matou, velho. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu não vou conseguir domar ele. Não vou conseguir. Mas tá aí, né? Vamos pegar aqui batata. Vamos botar pra fazer. Tô tranquilaço. Tô tranquileba, velho. Tô tranquileba. Mas, mano, eu não sei se esse episódio tá grande, na verdade. Eu não sei se ele tá pequeno ou se ele tá grande. Mas eu vou parar ele por aqui, gente. Me desculpa se ficou pequeno. Deixa o like aí embaixo se você ainda não deixou, velho. Vamos tentar de novo chegar a 100 likes, mano. Lembrando que eu tô viajando, gente. Então, esses vídeos estão sendo tudo programados. Por isso que tá sendo loyal. Eu tô gravando um atrás do outro e tal. Mas é isso aí, gente. Não esqueça de deixar o like aí embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu me despeço de vocês. Tchau.